Eu amo, te espero, diz por favor me siga com minha amigou, eu amo tudo Com meus pais, você fala espanhol, italiano, inglês e francês, enquanto eu ainda não digo português Mas olha só o que o amor é capaz de fazer, em várias línguas vou me declarar pra pra você I love you, te quero, te amo, te espero, diz por favor me siga com minha amigou, eu amo tudo I love you, te quero, te amo, te espero, diz por favor me siga com minha amigou, eu amo tudo I love you, te quero, te amo, te espero, diz por favor me siga com minha amigou, eu amo tudo I love you, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, me siga com minha amigou, eu amo tudo